Buscando a receita de rabanada mais fácil do mundo pra fazer nesse Natal? Acabou de achar! Comece batendo o ovo até ele ficar mais uniforme. Em seguida, adicione o açúcar e a canela. Eu usei o mascavo pra dar mais sabor. Agora é misturar a manteiga derretida e bater um pouco mais. Para finalizar, é só adicionar o leite, que eu usei o integral mesmo, e misturar bem. Mergulhe em suas fatias de pão de forma até que elas fiquem bem molhadinhas. Leve pra assar na sua airfryer em temperatura máxima. Você vai precisar de 7 a 10 minutos pra ficar bem douradinha. Finalize com açúcar e canela e se delicie. Vocês não têm ideia de como fica bom. A receita completa você encontra lá no naminhapanela.com